A pedagoga de 37 anos conta que foram 3 anos de relacionamento. Nesse período, ela viveu uma escalada de violência. Começou com agressões verbais, ele me chamava de gorda, de feia. Ele não deixava eu trabalhar, não deixava eu sair de casa. Depois passou por agressões físicas. Ela é só uma das mulheres que viveram histórias de violência familiar. Num dia, depois de uma bebedeira, a mulher desse funcionário público também passou a ser parte da estatística. Eu tinha bebido e ela me desafiou eu querendo ser o dono da situação. Aí eu falei palavras de baixo calão para ela, mas eu não agredi, só com palavras. A mulher registrou um boletim de ocorrência e o homem foi obrigado pela justiça a passar por um grupo de reflexão. Um tipo de medida protetiva que a mulher tem em caso de violência. A lei Maria da Penha trouxe também, em um dos seus artigos, no artigo 35 especificamente, essa questão de se tratar o homem, entre aspas, né? Colocar o homem, inserir o homem em programas educativos, programas de conscientização. E o grupo reflexivo tem justamente essa intenção, de conscientizar esse homem para que ele não volte a praticar a violência, seja com essa mulher ou com outra possível companheira. O grupo reflexivo foi implantado em Aparecida em outubro do ano passado. 320 homens já passaram pelo curso, que dura 10 semanas. O dado mais impressionante é o índice de homens infratores que reincidiram, 0%. Isso mesmo, até agora, ninguém reincendiu. Os homens que frequentam esse grupo reflexivo, eles não voltam a reincidir. E o que é melhor ainda, eles acabam se conscientizando do que fizeram de errado, de que realmente não devem agir dessa forma. 25 homens concluíram o curso e receberam o certificado. São jovens, velhos, ricos e pobres. A psicóloga explica que eles passam por uma transformação, da primeira até a última aula. Normalmente, eles chegam bastante irritados, nervosos. E a gente percebe que, com o passar do tempo, há uma mudança bem significativa na maneira de falar, na maneira de pensar. Aos 55 anos, o homem garante que saiu do grupo muito melhor do que quando entrou. O curso que a gente fez, com os profissionais, fez com que a gente tivesse um entendimento maior e o respeito pela mulher, que antes, para mim, era construção de objetos. A gente fez um entendimento maior e o ódio que a gente fez.